Agora a gente mudou um pouquinho de assunto, seis pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos em operações contra o tráfico de drogas em cidades aqui da região. Numa delas, um pé de maconha foi apreendido. Em Sorocaba, um casal foi encontrado na Vila Sabiá durante um patrulhamento da Guarda Municipal. No local foram apreendidas algumas porções de cocaína, maconha e um radiotransmissor. Foi apreendido um pé de maconha, com quase um metro de altura. O homem de 43 anos já tinha passagem pela polícia por porte de drogas. Um casal foi detido e dois adolescentes apreendidos em Itapetininga. Eles foram encontrados em uma casa, na Vila Sônia. Além de porções de drogas, um tijolo de maconha e dois mil e quinhentos reais em dinheiro foram apreendidos. O casal foi autuado por tráfico e corrupção de menores e deve passar amanhã por uma audiência de custódia. Já os adolescentes foram levados para a vara de infância e juventude. E em Tatuí, um rapaz de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 apreendido. A dupla foi abordada pela polícia militar ontem à noite, no bairro Santa Rita. Com os dois foram apreendidos pinos de cocaína, porções de maconha e 287 reais em dinheiro. Com os dois foram apreendidos pinos de cocaína, porções de cocaína e 24 bodybuilding. Com os dois foram apreendidos pinos de cocaína, porções de cocaína e 249 reais em dinheiro. E depois o Brasil foi apreendido, porções de cocaína e 249 reais em dinheiro.